Oi gente, eu sou a menina de prata mas que tem um coração de ouro Hoje é segunda-feira e é dia do que? De beleza aqui no canal Hoje eu vou mostrar pra vocês o produtinho que eu passo no rosto Que é chá de camomila com argila verde Bom gente, o chá que eu passo é esse aqui ó Da Lintea Chá de camomila Eles vêm no sachêzinho Assim E a máscara de argila verde é essa daqui Eu comprei na casa do cabeleireiro Veio nesse saquinho aqui Argila verde, ela é própria pra pele oleosa Por poder conter a oleosidade Pra não dar espinha, não dar cravo Então ela é perfeita pra mim, pro meu tipo de pele Assim Mas se você tem outro tipo de pele Recomendo que compre pro tipo da sua pele Na casa do cabeleireiro que eu fui Lá tinha um papel com todas as cores de argila Explicando pra cada tipo que era Então essa era a melhor pra mim no momento Vamos passar e ver o que vai dar E eu vou usar também Aqui eu coloquei nesse patinho São umas máscaras aquelas que a gente abre e coloca no rosto Essa aqui ó De Complex Max É máscara compreensada que vem Comprimido Essa daqui eu comprei na Wish Se você não viu tem aqui no canal recebido da Wish Vou deixar aqui no card pra vocês Tá bom? Aqui na descrição E no final desse vídeo vai aparecer aqui na tela É só vocês clicarem que vai direto pra lá Pra vocês poderem ver A comprinha que eu fiz E custou muito barato E vem, olha Bastante, bastante Vai render por muito tempo Vai dar pra aproveitar muito Bom gente Eu vou lavar meu rosto Com esse aqui ó Shampoo da Johnson & Johnson Babies Eu acho ele muito bom Tem um pH balanceado E ele é ótimo Várias pessoas utilizam ele Pra poder lavar o rosto Eu vou lavar o meu com esse daqui E depois eu volto Bom gente, a argila tá aqui ó Agora eu vou fazer Coloca no olhômetro mesmo Não tem medida Se a medida é certinha Aqui olha É bem pouquinho mesmo E na hora que for colocar água Tem que tomar muito cuidado Porque é um pouquinho só de água Pra não ficar aguado E ficou assim gente, olha Com uma consistência mais grossa Vou tentar mostrar pra vocês Olha Com uma consistência mais grossa Então foi poucas gotinhas de água mesmo Porque se ficar ralo Não vai dar certo, tá bom? Bom gente, eu lavei meu rosto Olha, eu tenho bastante espinha Olha pra vocês verem Tenho bastante Principalmente assim ó Da bochecha E no queixo Tá vendo? Muito mesmo Marrei meu cabelo E agora eu vou passar A argila Vou passar Com a espátula mesmo E depois pode passar com a mão Ou com um pincelzinho Esse que sabe Tem que parar a espátula E passar com o dedo Pronto gente, olha Já passei A quantidade que eu fiz Foi certinha, certinha Pra passar em todo o rosto E eu gosto assim Porque não sobra Então não desperdiça nada Que a gente rapa mesmo Até no finalzinho Pra dar pra passar E não desperdiçar nem um pouquinho Porque pra quem sabe Não é tão barato assim a argila E ó Deu Vou esperar secar E depois eu volto Pra mostrar como que fica Bom gente Olha Já secou Minha cara tá toda repuxando Não consigo nem falar Fica assim ó Falta só aqui um pouquinho Mas eu já vou lavar Olha Aqui no nariz Dá pra ver Olha E repuxa tudo Essa máscara A gente não consegue nem falar Agora eu vou lavar Pra poder fazer A aplicação da camomila Tá bom Agora vamos fazer A nossa máscara De chá de camomila Eu coloquei no fogo 150ml de água Mas a gente vai usar Metade só Já tá ótimo Como eu faço Uma vez só na semana Eu vou pôr tudo Deixar bem forte Tá bom Vamos mergulhar Tá vendo E com Colocar a panela aqui Aqui em cima Pra deixar Ali por 5 minutinhos Prontinho gente Já se passou Os 5 minutinhos Agora eu vou pegar Comprimir Do que É uma creme cápsula Eu vou colocar aqui dentro Esse tipo de chá Eu tô fazendo Experiência agora Tô experimentando agora E eu quero ver Como que vai ser o resultado Eu molhei Olha Não deixo pingar Deixa ficar de pingar Pingar muito não Mas bem molhadinho Vou colocar aqui Olha Vou deixar aqui por 15 minutos E eu volto mostrando Como que ficou a pele Claro que não vai ser um milagre Quando eu voltar Nem nada disso Mas com o tempo Vai ajudando muito a pele E eu vou mostrar o resultado Pra vocês No final Depois de um mês Usando Esse tipo de cuidado Com a pele Toda semana Pronto gente Já lavei o meu rosto Apenas com água Tá bom Ficou assim Olha Resultado Como eu falei Por conta das minhas espinhas Não dão pra ver Assim de imediato Mas eu achei super limpinho Deixou minha pele Mega macia Tá assim Super super macia A gente passa Assim dá pra sentir Bem a maciez E pra não deixar Essa pele tão seca Seca Por conta da argila Eu vou passar um creme Eu vou passar Esse creme aqui Da Nivea Ele é bem cremoso Hidrata muito Então eu gosto De passar Uma quantidade Bem pequenininha Mesmo Passo aqui Assim As partes Que são Mais necessárias Eu passar Mas é bem pouquinho Mesmo Porque senão Acaba deixando Minha pele toda oleosa De novo Então não adianta nada E eu vou fazer Essa receitinha Uma vez na semana Durante um mês E depois Eu vou trazer o resultado Aqui pra vocês verem Pra mim falar O que eu achei O que eu não achei Dessa receitinha louca E eu espero Que vocês tenham gostado Foi só isso Que eu fiz Vou fazer uma vez na semana Durante os outros dias Eu vou cuidar Da pele normal Lavando Demaquilando Hidratando Tonificando Tudo normalmente Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus E Tchau, tchau 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 Tchau